Paz e paz amada igreja, pode tomar o teu assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu quero agradecer ao amado pastor Osmir por mais esta oportunidade que ele nos concede de estar aqui juntos com a amada igreja ministrando, trazendo uma palavra de cunho profético eu quero ministrar hoje para a amada igreja sobre direção do Espírito Santo de Deus uma palavra de cunho profético em que o pastor nos convidou já há um tempo atrás para estar aqui hoje eu vou estar ministrando a vocês, esta sexta-feira representa o mês de março de 2018 então nesta campanha poderosa de 12 sexta-feiras representando 12 meses de vitória 12 semanas, 12 sexta-feiras de clamor para 12 meses de vitória então você que iniciou esta campanha, este elo de 12 correntes, 12 semanas, 12 sexta-feiras que você vai estar aqui, clamando por um 2018 abençoado, clamando a Deus para que Deus estenda a mão sobre a tua vida, eu peço para que você não quebre esta campanha em hipótese nenhuma se tem uma coisa que o diabo quer é te parar, então ele vai fazer de tudo para que você não esteja aqui alguma coisa vai acontecer, algum convite que não está aí na programação pode aparecer mas eu quero pedir para você priorizar esta campanha, porque o que Deus vai fazer aqui vai ser forte pastor, o que Deus está fazendo aqui já é muito forte, aleluia o Espírito Santo, como o pastor Osmir disse eu sou pastor da igreja do Nazareno de Dois Corregos conheço o pastor Osmir e a sua esposa já há uns 15 anos, tivemos o prazer de conhecer este casal abençoado que nos abençoou muito a minha vida, meu casamento uma bênção, enfim e nós temos 3 filhos, a pastora Vanessa minha auxilia lá, minha pastora auxiliar, além de minha esposa nós temos 3 filhos, Israel, Daniel e Miguel Israel com 15, o Daniel com 13 e o Miguel que vai completar 7 anos agora dia 8 de janeiro então, pastora Vanessa, 70% do meu ministério mesmo porque eu tenho vida secular, como o pastor Osmir disse eu trabalho secularmente, então ela me ajuda demais ela é 70% do meu ministério e glória a Deus porque o Senhor nos presenteou a minha família como uma mulher sábia, os meninos como uma mãe abençoadíssima, sábia e eu como uma esposa auxiliadora, adjuntora, sábia e tem nos abençoado poderosamente é um presente de Deus, amém? eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas capítulo de número 7 abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo de número 7 esta noite esta noite eu quero trazer uma mensagem para você cujo tema é a fidelidade de Deus a fidelidade de Deus um texto em que eu vou ler agora Lucas capítulo de número 7 versículo de número 11 até o versículo 16 nós vamos fazer a leitura eu gostaria que você prestasse muito atenção é um texto muito conhecido talvez você já tenha ouvido alguns pastores alguns pregadores ministrarem em cima desse texto mas eu queria compartilhar com você esta noite uma visão eu quero compartilhar com você uma revelação em que o Senhor me entregou em algumas semanas atrás e eu ministrei essa palavra na igreja em um domingo em que eu estava falando sobre decretos espirituais e eu falei sobre o decreto estabelecido da justiça da fidelidade de Deus Lucas capítulo de número 7 versículo de número 11 em diante diz assim e aconteceu pouco depois e ele a cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade repete comigo porta da cidade eis que levava um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e vendo-a o Senhor se moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe não chores em outras traduções o Senhor a Bíblia diz que o Senhor encorajou dizendo não chores e chegando-se tocou no esquife e os que levavam pararam e disse jovem eu te digo levanta-te e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e todos se apoderou e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo uma uma um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo você pode dizer amém aleluia aqui nesse texto Lucas relata uma história em que uma mulher que ele já está dizendo no texto que ela é viúva viúva Lucas não diz o nome da mulher em nenhum momento aparece o nome idade classe social nada a única coisa que ele relata é que ela era uma viúva e eu queria que você prestasse muita atenção nesta mulher nesta viúva eu queria que você prestasse muita atenção nela como um ser um ser que é dotado como nós de alma de espírito de corpo ela tem emoções ela tem situações ela passa por situações na vida e que ali ela está praticamente derrotada neste momento ela está passando uma situação que abateu a vida dela então a viúva naquele tempo ela era como se fosse uma pessoa totalmente desprovida porque se o marido morresse naquela época se o marido morresse e o marido era o sonho de toda mulher judia casar-se com um homem bom um homem de Deus o marido era o provedor da casa era ele que trazia o sustento da casa então a bíblia está dizendo que essa mulher era uma viúva ela havia perdido seu marido e naquela época quando a mulher perdia o marido ela ficava à mercê dos filhos que nesse caso Lucas relata que ela tinha um único filho e esse único filho havia morrido ela perde o seu único filho ela perde então a esperança porque o filho na bíblia representa herança do senhor filho na bíblia representa as bênçãos de Deus para as nossas vidas e ela ali então o filho que seria o seu suporte o filho que seria o seu amparo porque ela já era viúva ela dependia do filho o filho morre e ela então pela segunda vez ela está fazendo o mesmo trajeto pela segunda vez a primeira ela saiu da casa dela ela fez passou com o cortejo pelo meio da cidade e quando então ela naquela época o cemitério era fora da cidade porque o defunto era considerado impuro e se alguém tocasse no defunto no morto também era considerado impuro a pessoa era considerada impura então eles enterravam para fora da cidade então ela sai da sua casa com o cortejo passa por toda a cidade e ela então vai até o cemitério e enterra seu marido mas a bíblia diz que pela segunda vez então ela está fazendo o mesmo trajeto ela vela o seu filho ela vela o filho ali na sua casa ela sai da sua casa e ela então pela segunda vez está fazendo o mesmo trajeto com o cortejo a bíblia diz que ela ela está ali e as pessoas estão carregando o caixão e a bíblia diz que ela está chorando chorando imagina essa mulher perdeu o marido e agora estava perdendo o seu filho ela estava prestes ela já estava pronta para sair da cidade colocar o filho dentro do buraco jogar a terra virar as costas e voltar ou seja ela estava enterrando a esperança ela estava enterrando a herança do senhor ela estava enterrando as promessas de deus na vida dela mas a bíblia diz que o senhor jesus ele sai de cafarnaum aonde lá ele cura o servo de um centurião da guarda romana cafarnaum fica de naim aproximadamente 50 quilômetros naim não é o nome do marido da viúva naim era o nome da cidade em que ela residia a cidade de naim por isso lucas diz como trata ela no texto como a viúva de naim a viúva da cidade de naim jesus então sai de cafarnaum e toma a decisão de ir para naim e a bíblia diz que ele então está junto com os seus discípulos e junto com uma multidão então dentro da cidade o cortejo estava vindo um cortejo juntamente com o defunto juntamente com a mãe do menino desesperada chorando angustiada com muita dor decepcionada e do outro do lado de fora da cidade estava chegando jesus de uma viagem de aproximadamente 10 horas a pé porque naquela época não tinha carro se fosse como hoje 45 minutos ele estava em naim mas aproximadamente 10 horas de caminhada jesus seus discípulos e uma multidão estava com ele então fora da cidade jesus estava com um outro cortejo dentro da cidade o cortejo da morte fora da cidade o cortejo da vida aleluia aleluia e a bíblia diz que quando a mulher está chegando com o cortejo a porta da cidade já para sair para pegar a direção do cemitério a bíblia diz que jesus avista ela aleluia o espírito santo eu quero liberar a primeira palavra profética essa noite na sua vida o espírito santo não importa o jeito que você está terminando 2017 não importa o jeito que você vai começar 2018 o que você pode crer o que você pode confiar é que em 2018 jesus vai estar esperando a frente de uma porta porque ele é a porta das ovelhas ele é a porta de entrada das ovelhas e ele vai estar esperando você nessa porta e a porta que ele abre homem nenhum fecha oh o espírito de deus e no salmo 32 o salmista diz assim diz o senhor instruentei e te guiarei no caminho a seguir e nesta porta quando você adentrar o senhor vai te instruir e vai te guiar por um caminho aleluia 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 e quando chegou perto da porta da cidade eis que levava um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade a bíblia diz que quando ela está saindo jesus está entrando a bíblia diz que e vendo a o senhor jesus vê a mulher mas em nenhum momento lucas relata e que essa mulher estava murmurando de alguma coisa em nenhum momento lucas relata e que essa mulher estava orando ou clamando ou fazendo algum tipo de pedido não lucas relata que ela estava chorando chorando e quantas vezes eu e você chegamos diante de deus e as situações os revés da vida nos colocam em situações que nós chegamos diante de deus e não temos palavra nenhuma nós não conseguimos expressar aquilo que nós estamos sentindo o sofrimento é tanto as vezes a dor é tanto a contrariedade a opressão que nós estamos vivendo naquele momento é tanto que nós não conseguimos nem sequer abrir a boca para orar mas a bíblia diz que o senhor jesus viu essa mulher viu o sofrimento dela o choro daquela mulher a angústia daquela mulher chamou a atenção de jesus e o senhor manda te dizer essa noite que nenhuma lágrima que você derramou caiu caiu a terra e nenhuma lágrima que você possa vir a derramar vai cair a terra porque ele vai colher todas elas o espírito santo ele vai colher todas elas a tua lágrima não vai pingar a terra a tua lágrima a terra não vai absorver porque eu sou o senhor e eu digo a você filha minha filho meu eu digo a você que eu colho lágrima por lágrima e eu estou vendo teu sofrimento eu estou sentindo a tua angústia eu estou sentindo aquilo que você sente e eu colho lágrima por lágrima aleluia e a bíblia diz moveu-se de íntima compaixão e vendo-a o senhor moveu-se de íntima compaixão o que é íntima compaixão íntima compaixão é quando você vê uma pessoa sofrendo e você não é que você quer só ajudar você toma as dores daquela pessoa para você porque você se põe no lugar da pessoa isso é íntima compaixão a bíblia diz que o senhor se moveu de íntima compaixão da mulher então nesse momento que Jesus avista a viúva e que ele se move de íntima compaixão é como é como se ele pegasse a mulher ele pegasse aquela viúva que estava sofrendo né aquela dor no momento pegasse ela pelas mãos tirasse ela daquela situação tirasse ela do cortejo da morte trouxesse ela para o cortejo da vida do lado dos seus discípulos e ele então naquele momento toma o lugar daquela mulher porque ele se move de íntima compaixão ele entra no lugar dela quantos estão me entendendo aleluia e aí ele diz assim por ela e disse-lhe não chores qualquer um de nós se estivéssemos vendo uma situação daquela sabendo que Jesus estava no controle vendo Jesus operava o mestre já poderia chegar e resolver o problema ele poderia já ir direto no problema ele já poderia ir direto ao corpo do menino mas ele não vai a Bíblia diz que em outras traduções como eu disse que o Senhor encorajou a mulher dizendo não chores você sabe porque você às vezes está pensando assim você está lá na tua casa você está lá no teu emprego está dizendo assim Senhor aquela promessa que o Senhor liberou para mim na minha vida não chega está demorando demais sabe quando você tem uma promessa que Deus entregou na boca de alguém que Deus usou a boca do pastor aqui a palavra falou com você e você tomou posse daquilo só que aquilo não está se cumprindo aquilo está demorando muito e aí você começa então a questionar a situação sabe porquê porque primeiro Deus quer tratar com você primeiro Deus tratou com a mulher primeiro Deus tratou Jesus tratou direto com a alma dela com as feridas dela com as emoções dela e hoje é noite de Deus tratar com você aqui tem pessoas aqui que estão esperando a bênção do Senhor estão esperando a promessa se cumprir e não chega sabe porquê porque tem que ser tratado tem que ser curado a alma lá no fundo a alma tem que ser passada bálsamo de cura e o Senhor está falando que essa noite Ele vai passar bálsamo no teu coração hoje é noite de cura você não vai sair daqui desse lugar da mesma forma que você entrou essa noite é noite de cura o Senhor então da mesma forma que Ele está tratando no texto aqui com aquela viúva Ele quer tratar com você essa noite e Ele está dizendo não chores porque eu estendo a mão para você na marcha eu ia querer passar não chores que eu estou que eu estou no controle da tua vida oh Espírito Santo não chores não chores não chores aleluia oh Espírito Santo oh Espírito Santo no versículo no versículo 14 e chegando-se tocou o esquife depois que Ele trata com a mulher depois que Jesus se põe no lugar dela Ele se move de íntima compaixão que Ele estimula ela dizendo não chores aí então depois de tratar com ela Ele vai se dirigir ao problema Ele vai se dirigir ao defunto a Bíblia diz que Jesus Ele chega o cortejo está andando Ele chega e toca no caixão no esquife a Bíblia diz que o cortejo para as pessoas que estavam carregando o caixão para o que Jesus estava querendo dizer é até aqui essa história essa dor esse problema esse sonho que está morto esse projeto que está engavetado é até aqui o Espírito Santo Rabacanda abaixo Rabacanda abaixo eu estou no controle é até aqui essa situação não vai caminhar mais essa situação não vai mais a frente ela vai parar aqui agora Rabacanda abaixo você vai perceber que no versículo 12 você pode acompanhar comigo e quando chegou perto da porta da cidade eis que levava um defunto Lucas chama o menino de defunto mas olha quando Jesus chega para o cortejo tocando no esquife que ele não está nem um pouco preocupado com o legalismo de que ele ia se contaminar ou não né ia ser tratado como impuro ou não nem um pouco ele está preocupado em resolver a situação estabelecer novamente o que era de direito dessa mulher exercer justiça Jesus nessa hora a Bíblia diz que nós somos justificados mediante a nossa fé através de Cristo Jesus então está estabelecendo justiça nesse momento e o que é justiça é devolver o que lhe é de direito devolver o que lhe é de direito então Jesus ele diz assim ó o versículo 14 chegando-se tocou o esquife e os que levavam pararam e disse jovem Jesus chama aquele defunto de jovem mas tem muita gente olhando para a tua situação e está dizendo assim está morto isso aí pode enterrar já isso aí eu te avisei que não ia dar certo quem já ouviu isso te avisei que isso não ia dar certo tem muita gente que aponta o dedo para a gente querendo dizer que nos instruíram mas é como o pastor estava ministrando aqui o pastor Osmir quem é que nos instrui é o Espírito Santo de Deus o homem sábio não anda por suas vistas por aquilo que ele vê mas ele anda pela fé por aquilo que ele não vê então enquanto tem muita gente que está dizendo está morto Jesus está dizendo para você está vivo está morto Jesus está dizendo está vivo defunto jovem defunto jovem está morto está vivo está enterrado está não os teus sonhos estão acabados 2018 vai ser um ano difícil 2018 vai ser um ano político 2018 vai ser isso você já deve ter ouvido as mais né difíceis previsões aí para 2018 já deve ter começado né já deve ter ouvido agora no final de ano as pessoas comentam muito isso está morto está acabado Jesus está dizendo está vivo aleluia aleluia redobra sua atenção irmão Jesus diz assim jovem eu te digo levanta-te 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 pastor quero liberar essa palavra profética sobre o teu ministério muita gente esse ano apontou o dedo para você meu filho muita gente esse ano botou juízo sobre a tua vida sobre o teu ministério mas eu quero dizer para você meu filho diante da igreja que a bíblia nos chama de profeta a bíblia nos chama de sacerdotes a bíblia nos chama de templo do espírito a bíblia nos chama de soldados de Cristo mas a bíblia não nos chama em nenhum momento de juiz cadabarabacanamashah porque só existe um único juiz e esse juiz vê tudo e ele manda te dizer que aquilo que disseram que estava morto aquilo que colocaram juízo aquilo que declararam juízo sobre a tua vida ele reestabelece novamente o senhor reestabelece novamente essa noite e diz levanta-te 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 porque eu estou entregando nas tuas mãos aquilo que disseram que estava morto caído perdido enterrado parado eu estou te dizendo levanta-te eu estou dizendo a situação levanta-te porque você vive a levanta-te levanta-te ane du as as